Advogado angolano é morrido pelo parceiro. Um advogado angolano de nome Adimal Bendrau, de 41 anos de idade, foi encontrado morrido 15 de fevereiro no seu apartamento na Mutamba, em Luanda. As suspeitas recaem sobre um rapaz com quem o malogrado mantinha uma relação de intimidade. É isso aí, minha família. É complicado. Ele confiou no seu namorado e o namorado tirou a vida dele. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui é o Fabral César. Se inscreva no canal e deixe seu like, porque é muito importantíssimo. E ativo as minudas, não te informa a perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto. Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem, Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço, o resto a agência trata para você. Para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, esse jovem que vocês estão a ver na tela chama-se Admar Gerson Ornelas Bendral. De 41 anos de idade, foi encontrado um b**** no dia 15 de fevereiro no seu apartamento na Mutamba. Tudo começou no dia 14, no dia dos namorados. O advogado estava com outro rapaz a se cuiar no dia dos namorados. Num dia que, teoricamente, vai ficar com o homem principal. De repente, o Richard, de 25 anos de idade, que era o namorado oficial, apareceu e começou a manifestar ciúmes contra o seu homem. Para você, é meu namorado, te encontro contra a pessoa, assim, está mesmo bom no dia 14 mesmo já. É, você, assim, presta. Segundo o portal Clube Kappa, tudo indica que era um trio amoroso. O advogado tinha o Richard e tinha mais esse outro homem que ficava com ele em certos momentos. Mas o Richard não sabia e, quando descobriu, ficou bem chateado e mostrou a sua indignação. Até que o Richard decidiu sair do apartamento do advogado. Deixou aí os dois juntos. No dia seguinte, um amigo do malogrado, de nome Adilson, foi ao apartamento e encontrou um advogado. Admar, sem... Segundo a porou o portal Clube Kappa, os resultados da perícia policial indicam que o advogado terá... O rapaz que passou o dia 14 com o advogado encontra-se foragido. Entretanto, a polícia angolana prendeu o Richard, o rapaz de 25 anos de idade, que jura por tudo que é mais sagrado que... Ou o seu namorado. Mas assim... Aí... A polícia deve trabalhar com todas as forças do mundo. Por quê? O Richard diz que... Eu fui no cubico dele. E encontrei contra a pessoa. Discutimos, sim. Mas depois eu fui embora. O amigo diz que... Eu fui ver o meu amigo no dia seguinte. Encontrei o homem... O namorado que passou o dia com ele, tá foragido. E o Richard foi apanhado. Quem matou o advogado? Eu acho que... Se o Richard mesmo abandonou o apartamento, é possível que o homem que ficou com o Richard... Desculpa, que ficou com o advogado, optou por matar o advogado. Falei pra você, vai me trair. Eu mesmo que sou eu e bom, você tá me traindo. É pá, desculpa, uma discussão. É pá, o advogado tem 41 anos de idade, né? O jovem talvez tenha aí uns 20 anos de idade, né? Conseguiu dominar o advogado e... O advogado. Talvez é isso. Talvez é isso. É pá. E com a... As pessoas descobriram a vida... Do advogado que ele mora... Felizmente, ou felizmente, isso aqui já não é uma novidade, minha família. Existem muitos homens que... Tem mesmo mulher também. Ou namorada. Mas... Ele é bi. Ele quer mais ficar com o homem, mas pra... A sociedade não lhe julgar, ele opta por fazer a troca. Tá vendo? Tipo assim, tem mulher, tem também homem que... Anda se quer morar com ela. É isso aí, minha família. Mas eu quero ouvir a tua opinião. Quem você... É, pá. Se for o Richard, ele nunca vai... Ele nunca vai... Vai demitir. A não ser... Que a polícia vai fazer uma boa investigação, porque... As suas digitais vão encontrar no cubico, porque ele estava lá, discutiu com o mesmo. Agora... É necessário que a polícia faça mais investigação, pra entender... Onde é que está o Wiki que estava com o advogado? E... Infelizmente, o advogado está a ser muito criticado nas redes sociais, por ser... Eu acho que... Já passamos disso, minha família. Você pode não gostar da opção de alguém. É só respeitar. É só respeitar. E é porque... Ele era assim. Só que... Seus amigos, né? Companheiros, familiares, todos não sabiam que ele era... Mas ele era... E... Por saber que seria julgado, criticado, crucificado, ele... Se resguardou. Ele... Ficou moragalado. E... Só descobriram... Depois da sua... Então, epa. Não há de amar ele criticar. Ah, ele criticar pra quê? Já aconteceu. Ele era assim. Ele... Agora... É só dar o apoio... Aos familiares. criticar ele já não vale a pena. Por quê? Infelizmente, existem muitas pessoas do alto escalão, do escalão baixo, que são moragais. Tá vendo? São bem guardados, assumidos. Poucos. Poucos, 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 poucos mesmo. A maioria não quer assumir. Tá vendo? E... As pessoas descobriram o caso do senhor Admar de uma forma triste, né? Depois da sua morte. Não, ele era um... Ele que tinha um trio amoroso. Então, na minha opinião, eu quando vi este caso aqui, recebi este caso aqui antes de ontem, eu vi muitos comentários pesados contra o advogado. Desnecessário. Eu acho que... Ele queria ser assim, ou ele achou que é assim que ele tinha que ser, e ele achou que é assim, epa, é ele. Eu não concordo com isso, mas eu respeito quem é gay, quem é lêbica. Só... Só vamos respeitar. Quando você não concorda com a opção de alguém, epa, até pode dar conselho, né? Mas não é de não criticar. Ok? Aceita. Ok? Epá, ele é assim, ela tá bem. O respeito é a vida dele. Ok, mas eu não vou ser assim, tá bom. Ok, minha família? Epá, este caso aqui só deve ser bem investigado. Yeah. Por exemplo, a... O legista vai conseguir determinar mais ou menos o horário que ele... Então, sendo na Mutama, né? Possivelmente tem aí, epá, uma câmara de vigilância naquela rua aí e dá pra ver, né? Se o horário que o Richard saiu bate certo com o horário da... Ou o horário que o segundo namorado saiu bate certo com o horário da... É só a polícia investigar e dar justiça aos familiares do Edmar que só querem mesmo justiça. Se você gostou, deixe o vídeo deste like, compartilha para mais acesso a esta informação. Três, o pessoal, ola, eu sou o Maxiragora. Ficamos aqui, familiar. Tchau, tchau. 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 Obrigado.